A próxima palestrante, Carla Marques, José Carvalhos, Paulo Lopes, Natasha Mesquita, Serviço Nacional de Registro de Identificadores DOI. Boa tarde, eu venho apresentar o Serviço Nacional de Registro de Identificadores DOI do Projeto Recapo, que é gerido pela FTCN. Então, o que é um DOI? Um DOI, ou Digital Object Identifier, é um identificador persistente para objetos digitais. Ou seja, também um link que direciona permanentemente para o local onde o objeto se encontra e consiste em caracteres de alfanuméricos atribuídos por uma agência de registro, como por exemplo a Crossref ou a Datasite. Temos aqui um esquema padrão de um DOI. Portanto, um DOI é basicamente um link com metadados descritivos. Quais são os objetivos do nosso serviço? Queremos tornar a produção científica nacional mais visível e referenciável e disponibilizar um serviço de identificadores digitais para resultados de investigação através de associação de links persistentes aos documentos.